Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Uau! Eu vou primeiro! Não, eu vou primeiro! Para brincar no escorrega, tem que esperar sua vez na fila! Por quê? Vamos aprender sobre o hábito de esperar na fila! Vamos brincar juntos, não empurre seus amigos! Entre na fila e se divirta! Vamos brincar juntos, vamos brincar juntos! Você tem que esperar, você tem que esperar! Vamos brincar juntos, você tem que esperar! Espere sua vez e vamos brincar! Vamos brincar juntos, sua vez já vai chegar! Próximo e o próximo é minha vez! Vamos brincar juntos, não empurre seus amigos! Entra na fila, é muito divertido! Vamos brincar juntos, vamos brincar juntos! Você tem que esperar, você tem que esperar! Vamos brincar juntos, você tem que esperar! Espere sua vez e vamos brincar! Vamos brincar juntos, sua vez já vai chegar! Próximo e o próximo é minha vez! Vamos brincar juntos, vamos brincar juntos! Você tem que esperar, vai ser muito legal! Esperar na fila, esperar na fila! Agora sabemos! Uhul! 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 Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! É! Conhecem outro lugar onde devemos esperar na fila? Então eu vou mostrar pra vocês! Existem muitos lugares onde devemos esperar na fila Quando a gente brinca no parquinho Quando a gente entra e sai do ônibus Quando a gente sobe uma escada rolante E quando a gente está no caixa de uma loja Não tenha pressa! É só esperar até chegar a sua vez Mantenha a distância e não fure fila Vamos esperar na fila! É um cabeleireiro! Agora sabemos sobre o bom hábito de esperar na fila Legal! Ganhamos o pirulito! Isso é muito legal! Legal! Olha quanta coisa! Olha! Uau! Ai, estão bem? Vocês estão bem? Sim, estamos bem Precisam ter modos no supermercado Vamos aprender sobre eles agora mesmo! Lá, 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 lá! Vamos olhar Uau, uau, o que podemos comprar? Muitas e muitas coisas pra comprar Você pode olhar, mas não pode tocar Pães gostosos, bolos doces Só olhar, não tocar Sopa quente, bebida gelada, só olhar, não tocar Só olhar, não tocar Lá, 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 de mãos dadas Oba, oba, de mãos dadas, aonde nós vamos? Lá, 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 vamos olhar Puxa vida, o que podemos comprar? Muitas e muitas coisas pra comprar Você pode olhar, mas não pode tocar Pães gostosos, bolos doces, bolos doces Só olhar, não tocar Pequenos braços e atores Só olhar, não tocar Só olhar, não tocar Não, não, não Lá, 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 de mãos dadas Oba, oba, de mãos dadas, aonde nós vamos? Trá, lá, 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 vamos olhar Tocca! Tocca! O que podemos comprar? Muitas e muitas coisas pra comprar Você pode olhar, mas não pode tocar Não toque! Muitas e muitas coisas pra comprar Você pode olhar, mas não pode tocar Não toque! Lá, 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 de mãos dadas, trá, lá, lá, vamos às compras Só se pode olhar, mas não pode tocar Só olhar, não pode tocar No supermercado também temos que falar baixo Conhecem outros modos que devemos ter no supermercado? Eu vou mostrar pra vocês Não faça barulho e não fique correndo Fique sempre perto da sua mamãe e do seu papai Se você andar sozinho, pode se perder deles Não pode abrir as coisas antes de patear Ir nas pratejeiras é muito perigoso E não se esqueça de esperar na fila Quando chegar ao caixa Vamos pro caixa Sim, vamos pra fila Acho que a gente comprou coisa demais hoje Agora a gente já sabe ter modos no supermercado Nós ganhamos um pirulito Olha o que estou fazendo Estou brincando, brum, brum, brum Eu me divirto todos os dias Todos os dias Eu quase caí Eu quase caí Você sabe, você sabe quem fez isso aqui Ai, me desculpa Ai, me desculpa Olha o que estou fazendo Desenhando, ha, ha, ha Eu me divirto todos os dias Todos os dias Oh, oh, não, 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 não Eu quase caí Você sabe, você sabe quem fez isso aqui Oh, oh, não, 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 não Oh, oh, que sustinho Você sabe, você sabe quem fez isso aqui Eu sinto muito Olha o que estou fazendo Comendo banana Eu me divirto todos os dias Todos os dias Oh, oh, não, não, não Eu quase caí Você sabe, você sabe quem fez isso aqui Me desculpe Deve jogar isso na lata de lixo Está bem Pronto Vamos brincar ali Está bem Hank, Hank Acorda Vamos lá pra fora O que houve, Hank? Eu não quero sair Está muito frio lá fora E se eu pegar um resfriado Eu não vou poder comer danas Hank Se você não quer pegar Não devia ficar deitado na cama É E o que eu devo fazer Pra não pegar resfriado? Faça o que a gente vai dizer E vai evitar o resfriado Por favor, faça o que eu falo Todo mundo, todo mundo Por favor, faça o que eu falo Pra ficar bem Acorde cedo todo dia E aproveite o sol quentinho É tão fresco, é tão bom Você será saudável Por favor, faça o que eu falo Todo mundo, todo mundo Por favor, faça o que eu falo Pra ficar bem Coma sempre que puder Muitas frutas e vegetais É tão fresco, é tão bom Você será saudável Por favor, faça o que eu falo Todo mundo, todo mundo Por favor, faça o que eu falo Pra ficar bem Se divirta todo dia Jogue futebol no campo É tão bom, é tão bom Você será saudável Por favor, faça o que eu falo Todo mundo, todo mundo Por favor, faça o que eu falo Pra ficar bem Lave as mãos com sabão Sempre que voltar pra casa É tão limpo, é tão bom Você será saudável E aí, Hank? Você pode fazer essas coisas? Posso sim É tão fácil prevenir um resfriado Você está pronto pra ir com a gente lá pra fora? Claro, vamos lá Vocês estão prontos? É, vamos ao parque de diversões Vermelhas, vermelhas, suas bochechas estão Espirrando, espirrando Veja o seu nariz Bochechas vermelhas Nariz, nariz, atim Você parece doente Meu filhinho, meu filhinho Você está doente Bochechas vermelhas Nariz, nariz, atim Meu filhinho, meu filhinho Você está doente É melhor irmos ao hospital agora mesmo Sua garganta Ela está doendo Sua cabeça está quente Você está com febre Garganta inflamada Ele está com febre Não, eu quero ir para o parque Rapazinho, diga Quando estiver doente Garganta inflamada Eu estou com febre Meu filhinho, diga Quando estiver doente É só um esfriado Descanse e logo vai ficar melhor Tá? Sou a doutora Mimi Faça o que eu digo e vai melhorar Anda! Vem, Jimmy! Gargareje, gargareje Enxágue sua boca Engula, engula, engula Engula, engula Beba muita água Segue com a toalha Durma bem cedinho Você vai melhorar logo, logo Você tem que repousar Para melhorar Beba muita água Durma bem cedinho Você tem que repousar Para melhorar Boa noite Ah, você está sem febre Podemos ir ao parque de diversões hoje, papai? Claro! Oh, papai, pode vir aqui para nós! Avise aos seus pais quando estiver doente Eles podem te ajudar a melhorar O ônibus está chegando, Pibi! O que é isso? É a marmita do papai O papai esqueceu de levar a marmita Vamos até o papai de ônibus Andar de ônibus, andar de ônibus! Pegar o ônibus! Pegar o ônibus! Pegar o ônibus é, é O ônibus está Chegando, chegado! Pegar o ônibus é, é O ônibus já chegou, é, é Um de cada vez, suba no ônibus Clim, clim, vamos pagar Estão prontos pra viajar O ônibus está saindo, é! A roda do ônibus roda, roda E as pessoas vão pra esquerda e pra direita Alguém vai descer nesta parada Tchim, 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 o sinal está tocando Algum de vocês vai descer aqui O ônibus, o ônibus, para, para Algum de vocês vai descer Não, não, ônibus farão, o que vamos fazer? Treitos que tocam o sinal Me desculpe, isso não vai se repetir Toque o sinal se quiser descer O ônibus está saindo, é, é, é A roda do ônibus roda, roda E as pessoas vão pra esquerda e pra direita Já vamos chegar à próxima parada Tchim, 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 o sinal está tocando Quem é que vai descer? Eu, eu Então o ônibus já vai parar Quem é que vai descer? Eu, eu Espere até o ônibus parar Siga as regras toda vez E agradeça quando sair Tchau, tchau Tchau, tchau Tchimmy Papai, papai Tua marmita Tchimmy, obrigado por trazer minha marmita Eu vendi ônibus pra cá Bom trabalho, Tchimmy Ha 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 Mimi, acorda Está na hora de ir pra escola Onde ela está? Mimi, cadê você? Mamãe Eu estou aqui Você acordou cedo, filha Acordei Porque hoje é meu primeiro dia de ir para a escola. Mal posso esperar para fazer novos amigos. Anda logo, mamãe. Está bem. Oi, 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 oi. Quando amigos encontrar, diga com educação. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Quando amigos encontrar, diga com animação. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Quando amigos encontrar, diga um sorrisão. Oi, 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 oi. Mimi. Mamãe. Eu vim buscar você. Vamos para casa. Está bem. O que você fala para os amiguinhos quando vai para casa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando for para casa, diga com educação. Tchau, tchau. Quando for para casa, diga com animação. Tchau, tchau. Quando for para casa, diga um sorrisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero ir para a escola amanhã de novo, mamãe. Uhum. É meu me dá. Não, isso aqui é meu. Uhum. Uhum. Whiskers, Nana. Amigos, dividem os brinquedos. Dividem os brinquedos? Isso. Me desculpe. Tudo bem, Whiskers. Pode brincar. Está bem. Ei, que tal a gente montar uma casa bem grande? Uhum. Amigo, vamos com a bola brincar. Um para o outro vamos jogar. Kika, kika. Um, dois, três, quatro. Brincamos juntos, pois somos amigos. Vamos fazer um desenho juntos? Amiga, vamos com giz desenhar. Toma aqui, eu vou te emprestar. Esse desenho bem lindo ficou. Brincamos juntas, pois somos amigas. Mãe, está jupendo. O que eu faço? Amigo, eu posso ajudar você. Dessa chuva vou te proteger. Vamos correr. Um, dois, três, quatro. Eu te ajudei, pois nós somos amigos. O que aconteceu, Mimi? Ninguém quer brincar comigo. Amiga, vamos juntas brincar. Com você, eu quero dançar. Lá, 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 lá. Brincamos juntas, pois somos amigas. Crianças, vocês se divertem muito quando dividem as coisas com os amigos. Vamos brincar. Lá, 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 lá. Mamãe, cadê o ônibus? Já está vindo. Tá bom. O ônibus está vindo. Vroom! Vroom! O ônibus já vem. Vroom! Vroom! O ônibus já vem. Escolha um assento. O ônibus já vai andar. Tá bem. Prenda bem o cinto. É hora de ir. Vamos passear. Lá, 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 lá. Passear de ônibus. É muito legal. Passear de ônibus. É muito legal. Irilito. Não coma no ônibus. Não coma no ônibus. Prontos pra descer. Prontos pra descer. Até a próxima. Tchau! Timmy, você gostou de andar de ônibus? Eu amei. Eu quero andar de novo. Vroom! Vroom! Bipi! Timmy, hora de tomar seu banho. Banho? Opa! É! Lá, 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 lá. Vamos tomar banho. Ye, 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 ye. Com muitas bolhas. Lava, lava. É hora de lavar. Me sinto tão limpinho. Lá, 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 lá. Me sinto tão limpinho. Ye, 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 ye. Amo essas bolhas. Agora, vamos enxaguar. Meu cabelo, eu adoro lavar. Vamos lavar o cabelo. Aham. Lá, 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 lá. Vamos tomar banho. Ye, 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 ye. Com muitas bolhas. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. É hora de lavar. Me sinto tão limpinho. Lá, 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 lá. Sem fazer sozinho. Ye, 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 ye. Amo essas bolhas. Agora, vamos enxaguar. Meu corpo, eu adoro lavar. Lá, 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 lá. Você quer tomar um banho? Faça um fila. Lá, 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 lá. Vamos tomar banho. Ye, 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 ye. Com muitas bolhas. Lava, lá. É hora de lavar. Gosta de lavar o cabelo? Gosta de. Lá, 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 lá. O corpo vamos lavar. Ye, 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 ye. Com muitas bolhas. Enxaguar. Hora de enxaguar. Isso acabou. Eu tô limpinho. Eu me sinto ótimo. Está muito cheiroso. Eu adoro tomar banho. Que linda praia Com o sol a brilhar Vamos brincar Vamos brincar Não podemos esperar Protetor solar Façam como eu Espalhem bem Espalhem bem Já podem ir nadar Que linda praia Com o mar azul Vamos brincar Vamos brincar Não podemos esperar Pegue a sua boia Sua roupa de nadar Me dê a mão Venha comigo Segura, vem, cara Que linda praia Com muitas ondas Estou com medo Estou com medo Não se preocupe Você vai conseguir Me dê a mão Vem comigo Não tenha medo Que linda praia Com animaizinhos O que é isso O que é isso Vamos olhar Farem crianças Fiquem longe disso Cuidado Cuidado Pode machucar Que linda praia Brinquedos coloridos Vamos brincar Vamos brincar Não podemos esperar Construir um castelo Fazer um longo túnel Cava, 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 cava Olha É o seu papai É o seu papai Chegou Venha experimentar Uau Um hambúrguer crentão Por favor Saindo É pra já Vou fazer um belo hambúrguer agora Fritando a carne pra você na hora Coloco vegetais e um queijinho assim Um saboroso hambúrguer já vai sair Opa! Eu sou um grande e belo hambúrguer Veja minha carne Que cheiro bom Já estou pronto O hambúrguer saboroso está pronto pra ir Bolo! Bolo! Cupcake! Está bem! Vou fazer um belo cupcake agora Assando o bolinho pra você na hora Coloca o creme e o morango assim O saboroso cupcake já vai sair É! Eu sou um pequeno e belo cupcake Eu sou colorido e sou docinho Já estou pronto O saboroso cupcake está pronto pra ir Eu vou querer um donut Tudo bem! Vou fazer um belo donut agora Fritando uma massa fresquinha na hora Coloca o chocolate granulado assim O saboroso donut já vai sair Parece delicioso? Sou um delicioso donut Sou tão fofinho e tão docinho Já estou pronto O saboroso donut está pronto pra ir Obrigado! Um bom dia pra vocês! Muito obrigado! Ei, crianças! Qual deles vocês gostariam de comer? Puxa! Está calor! Eu quero tomar um copo de suco Eu também quero Suco fresco e saboroso Croc-suco, dinossuco e suco arco-íris Espera! Espera! Por favor! Ah! Sejam bem-vindos Podem escolher Olhem o liquidificador Coloque várias frutas Bate, bate, bate O suquinho saboroso já está pronto Nanananananananana Dinossuco, croc-suco e suco arco-íris colorido Qual deles vocês querem? Eu quero um suquinho arco-íris Quais são os ingredientes? Por favor! Morango, laranja, mirtilo e banana Uvas e kiwi também Nanananananana O suquinho arco-íris já está pronto Nanananananana Eu quero um copo de croc-suco Quais são os ingredientes? Vá! Kiwi verdinho e pequenas amoras Uau! Croc-suco fresquinho já está pronto Nanananananana Eu quero um copo de dinossuco Quais são os ingredientes? Por favor! Abacaxi, manga, maçã e melancia Uau! Dinossuco fresquinho já está pronto Nanananananana Puxa! É docinho! Rudolf, a sua língua ficou toda verde Kiki! A sua língua também ficou toda colorida Olha só! Aposto que é por causa do suco Legal! Olha lá! É o caminhão de sorvete! É! O meu sorvete preferido é o sorvete sabor de leite Temos vários outros sabores aqui e todos são deliciosos E aí? Vocês vão querer experimentar, pessoal? Claro! Picolézinhos, picolézinhos, esse é branco Sou de leite, sou de leite É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é vermelho De morango De morango, de morango É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é azul De blueberry, de blueberry É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é amarelo De banana, de banana É tão saboroso É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é roxo Sou de uva, sou de uva É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é vermelho Picolézinhos, picolézinhos, esse é branco Sou de leite, sou de leite É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é vermelho De morango, de morango É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é azul De blueberry, de blueberry É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é amarelo De banana, de banana É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é roxo Sou de uva, sou de uva É tão saboroso São muito saborosos Picolézinhos, 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 picolézinhos Picolézinhos, picolézinhos, picolézinhos Obrigado.